Uma pesquisadora dos Estados Unidos descobriu que um meteorito era usado para segurar a porta. Tá achando essa história um pouco bizarra? Então confira aí no Supernovas de hoje. Achar aquele dinheiro no bolso da calça é uma coisa. Agora, descobrir que o seu peso de porta é, na verdade, um meteorito que vale 100 mil dólares é outra completamente diferente. Por incrível que pareça, foi isso que aconteceu em Michigan, nos Estados Unidos. Um homem da cidade de Edmore comprou uma fazenda nos anos 80. Na hora de conhecer o terreno, ele se deparou com uma estranha pedra. O antigo proprietário logo falou, aquilo se tratava de um meteorito, que havia caído ali nos anos 30. Você aí acreditaria nessa história? Ele também não. Desde então, ele usava a pedra como um simples segurador de porta. Foi só depois que ele ouviu relatos de pessoas que faturaram uma grana com meteoritos encontrados, que ele resolveu tirar essa história limpa. O fazendeiro levou a pedra para a geóloga e professora Mona Sibersko, da Universidade Central Michigan. Após alguns testes, ela confirmou, aquilo era realmente um objeto extraterrestre. A professora também enviou duas pequenas amostras para o Instituto Smithsonian, em Washington, e que chegaram à mesma conclusão. O meteorito pesa 10 quilos e é o sexto maior objeto do tipo descoberto em Michigan. A sua composição é relativamente simples. 88,5% de ferro e 11,5% de níquel. Ele foi avaliado em 100 mil dólares, que deve ter deixado o fazendeiro bem feliz. Agora, o próprio Smithsonian e um outro museu americano estudam comprar esse objeto. Se isso rolar, o fazendeiro prometeu doar 10% do dinheiro para a universidade. Enquanto você fica aí procurando um objeto na sua casa tão valioso quanto esse, o Supernovas fica por aqui. Valeu e até semana que vem!